Pode ser que eu não seja aquele príncipe encantado que você sonhou Que eu não seja o dono daquele castelo em que você tanto se imaginou Que eu não tenha um anel de diamante pra pedir a sua mão Mas se quiser amor, tá sobrando no meu coração Pode ser que você passe a vida inteira esperando por alguém assim E não perceba que esse amor está tão perto aqui dentro de mim Que a felicidade é uma estrela brilhando em meu olhar Mas se quiser amor, estou pronto pra te dar Vem que eu sou quem você sempre quis Vem que eu vou, vou te fazer feliz Vou te dar todo o amor desse mundo Basta dizer que sim Vem que eu sou quem você sempre quis Vem que eu vou, vou te fazer feliz Pois posso até não ser um príncipe encantado Mas um homem apaixonado Pode ser que você passe a vida inteira esperando por alguém assim E não perceba que sim E não perceba que esse amor está tão perto aqui dentro de mim Que a felicidade é uma estrela brilhando em meu olhar Que a felicidade é uma estrela brilhando em meu olhar Mas se quiser amor, estou pronto pra te dar Vem que eu sou quem você sempre quis Vem que eu vou, vou te fazer feliz Vou te dar todo o amor desse mundo Basta dizer que sim Vem que eu sou quem você sempre quis Vem que eu vou, vou te fazer feliz Posso até não ser um príncipe encantado Mas sou um homem apaixonado Vem que eu sou quem você sempre quis Vem que eu vou, vou te fazer feliz Vou te dar todo o amor desse mundo Basta dizer que sim Vem que eu sou quem você sempre quis Vem que eu vou, vou te fazer feliz Posso até não ser um príncipe encantado Mas sou um homem apaixonado